E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Outra frente fria tá se formando aí, vem por aí, junta com aquelas áreas de instabilidades e lá na foto do satélite dá pra se ver que ela instabiliza principalmente o litoral de São Paulo. Hoje, períodos de melhoria, tempo de calor, porque esquenta sempre quando uma frente fria tá pra chegar e as temperaturas passam dos 30 graus com facilidade no interior, chegam a 28 graus no litoral, litoral que pode ter chuva a qualquer momento, começando pela divisa com o Paraná e avançando durante o dia para todo o restante das praias até o Rio de Janeiro. Situação de instabilidade a qualquer hora, portanto. As temperaturas máximas amanhã ainda elevadas, clima abafado, mas caem no sábado e no domingo nas marcas máximas. Não tem frio, mas tem umidade e os ventos fortes a partir de hoje, em vários momentos, vão dar aí uma sensação de abafamento e também trazer a possibilidade de temporais com granizo à tarde para o interior. Para o litoral, portanto, sair de guarda-chuvas. No interior, a qualquer hora da tarde. No litoral, a qualquer hora a partir do meio da manhã, começando pelo litoral sul. Grande abraço! Um momento tempo